Amores, eu estou aqui, acabei de chegar do serviço, hoje é quarta-feira e levei aqui alguma, encomendei, então as coisas chegaram hoje no serviço, tem colegas que vendem frango, ovo, babalás, carne de porco, chouriço, essas coisas, tudo quanto você desejar, carne de picanha, lagarto, então muitas das vezes eu encomendo com meus colegas, porque vendem produtos bons, fresquinhos, além do mais, mais vale dar dinheiro a alguém que você conheça, que amanhã possa te ajudar do que dar dinheiro desconhecido, então tudo aquilo que eu posso levar com os meus colegas, eu levo e vou mostrar aqui para vocês o que foi que eu levei, mas são coisas que eu não vou arrumar hoje, vou pôr no congelador de fora no sábado, quando fizermos as outras compras, aí se vão organizar, arrumar tudo direitinho, como tem que estar cada coisa no seu devido lugar. Foram essas comprinhas, aqui um pacote de babalás, aliás, dois pacotes de babalás, um de chouriço, mas vou ter que pedir mais um, porque aqui só ficou uma metade, então para poder funcionar para o mês, vou ter que pedir mais um, aqui cinco quilos de carne de porco, mas carne de porco também ainda temos, só mesmo para repor é sempre bom, porque nem sempre a gente tem dinheiro a tempo e horas para comprar tudo o que desejamos, então se tiver sempre é muito bom. Aqui frangos, aqui também frangos, são no total dez frangos, frangos bem grandes, bem pesados, frangos, esses vêm diretamente do shimoio, muitíssimo bons, uma colega nossa aí quem vende, e aqui também cinco favos de ovo, também uma colega que vende atrás do shimoio, ovos super grandes, bem fresquinhos, então meus amores, isso é parte das compras, sábado creio que vamos concluir tudo aquilo que nós temos que comprar aqui para o mês, um beijão para vocês meus amores, fiquem bem, e clamo sempre a Deus que não falte de comer nem nas vossas casas, e nem na casa dos vossos familiares, que Deus abençoe a cada um de nós para que tenhamos sempre o alimento na nossa mesa, e meus amores, não pensem que as coisas são fáceis, o viver hoje não é fácil, o ter as coisas para comer não é fácil, o trabalhar não é fácil, mas tudo com vontade, ânimo e no comando de Deus, nós conseguimos sim, então é muito importante que busquemos sempre a Deus para que sejamos pessoas abençoadas e felizes, beijo meus amores, até. Amores, já coloquei aqui, hoje aqui babalaz, outra aqui, aqui chouriço, carne de porco aqui, frango aí, frango aí, e vou deixar assim, vou comprando tudo que eu puder, vou aqui pôr, e no dia da disposição, creio eu, sábado, vou organizar tudo como deve ser, nos potes, não sei o que, vou tirar, são frangos inteiros, então vou tirar os filetes de frango, vou deixar descongelar bem, no dia que eu quiser cortar, vou tirar os filetes de frango, em vez de comprar a parte como a gente fazia, que vai dar sim para o gasto, e é isso, amores. Amores, é aqui onde eu vou lavar os meus tapetes, tenho aqui este, que é do meu quarto, tenho este da varanda, este da cozinha, e tenho mais uns aqui, que eu mergulhei, ontem à noite, então hoje estou mesmo aqui para escová-los, e vou vos mostrar como é que eu faço, eu não faço essa tarefa de escovar sempre, ah, os produtos que eu vou usar, são esses, esses aqui, ou um amassador, desenfeitante, e o multiusos para tudo, então, eu vou vos mostrar aqui, como é que eu vou lavar os meus tapetes, normalmente os tapetes, aqueles mais pequenos, que cabem na máquina, são lavados lá, mas de uma vez a outra, eu acho bom, a mão mesmo, lavarmos e deixar eles bem limpinhos, porque esses tapetes estão mesmo a precisar, há bom tempo que não são dados uma esfregada, então eu vou aproveitar esse meu chão aqui, e vou dar uma boa esfregada neles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.